As tâmaras, frutos da palmeira tamareira, são conhecidas e apreciadas há milhares de anos, especialmente em regiões do Oriente Médio e Norte da África. Esses frutos doces e nutritivos não apenas encantam pelo sabor, mas também oferecem uma ampla gama de benefícios para a saúde. Ricas em nutrientes essenciais, fibras e compostos bioativos, as tâmaras podem contribuir significativamente para a melhoria da saúde geral e bem-estar. Do fornecimento de energia instantânea à promoção da saúde digestiva e cardiovascular, passando pelo fortalecimento do sistema imunológico e suporte à saúde óssea, as tâmaras se destacam como um superalimento natural e acessível. Confira 12 excelentes benefícios da tâmara para a nossa saúde. Ricas em nutrientes, tâmaras são uma boa fonte de vitaminas e minerais, incluindo vitamina B6, niacina, ácido fólico, potássio, magnésio, ferro e cobre. Rica em antioxidantes, contém antioxidantes como flavonoides, carotenoides e ácido fenólico, que ajudam a combater os radicais livres no corpo. Energia instantânea, ricas em açúcares naturais como glicose, frutose e sacarose, fornecem um aumento rápido de energia. Saúde do coração, os antioxidantes e o potássio presentes nas tâmaras ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas. Controle da pressão arterial, o potássio ajuda a regular a pressão arterial e a manter a saúde cardiovascular. Saúde óssea, contém minerais importantes como fósforo, potássio, cálcio e magnésio, que são essenciais para a saúde dos ossos. Apoio à função cerebral, os antioxidantes presentes nas tâmaras ajudam a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo no cérebro, promovendo a saúde cerebral. Propriedades anti-inflamatórias, os compostos bioativos nas tâmaras têm propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Melhora a saúde da pele, a vitamina C e os antioxidantes ajudam a manter a pele saudável, prevenindo danos causados pelos radicais livres e promovendo a produção de colágeno. Prevenção de anemia, ricas em ferro, ajudam a prevenir anemia, uma condição caracterizada pela falta de glóbulos vermelhos saudáveis no sangue. Fortalece o sistema imunológico, os nutrientes e antioxidantes presentes nas tâmaras ajudam a fortalecer o sistema imunológico, protegendo o corpo contra infecções. Redução do risco de câncer, os antioxidantes e os compostos anti-inflamatórios podem ajudar a reduzir o risco de certos tipos de câncer, como o câncer de cólon. Muito obrigado por assistir! Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever! Te vejo no próximo vídeo!